Estamos aqui com o administrador de Vicente Pires, de Somar Ferreira Chaves, que vai falar qual a importância da iluminação pública para Vicente Pires. Gostaria de fazer só uma memória histórica. Há mais de 16 anos que a comunidade solicita para o governo implantar a iluminação pública, que significa segurança, tranquilidade para as nossas crianças, nossos jovens que a noite vêm das escolas, etc. E aí gostaria de falar aqui, tanto para o Cosmo quanto para o Glênio, agradecer o trabalho que a associação tem feito esses anos, o pedido insistente que ela faz para trazer esse serviço essencial, e que o ano passado, através do orçamento participativo, garantimos o recurso para trazer Cosmo. Tanto aqui para a Colônia Vila do Samabai, que está sendo a quarta etapa da implantação, e daqui segue para a Vila São José, para concluir também na Vila São José, a implantação do sistema da iluminação pública, que essa é uma luta histórica nossa. Então, parabéns para vocês, parabéns para a RIPES, a comunidade. Eu sei que está agradecida pelo empenho desse governo, que soube resgatar o orçamento participativo e executar uma obra tão importante como essa. Então, esse para nós é um momento muito importante como serviço público dentro da cidade de Vicente Pires. Foi mais uma conquista desse governo.